Ah, assim tá bom demais, assim tá bom demais Tele mensagem da ofensa, vou mostrar como é que se... Ah, fala galerinha, curte o pagode da ofensa Antes da gente começar esse quadro novo aqui no canal Acessa esse site aqui pra saber aonde a gente vai tá com o pagode da ofensa O show de humor, beleza? E agora o seguinte, tele mensagem da ofensa A galera mandou histórias pra gente sacanear a galera A gente foi atrás com carinho de som de tele mensagem E sacaneou essa galera Quer saber como foi? Então sopra a vinheta aí Assim tá bom demais, assim tá bom demais Fala rapaziada do pagode da ofensa, maravilha É o seguinte, meu brother Carlos se ferrou, velho A mina dele traiu ele como um frentista do poço lá na quebrada E a gente tá causando na vida dele todo dia ligando, enchendo o saco Velho, cola lá na casa dele, só pra reivindicar tudo Tamo junto? Vamos tirar o sono desse carlão Alô Carlos? Carlos? Um amigo... Um amigo seu querido mandou uma mensagem pra você Um amigo seu querido Carlos, estamos na frente da sua casa É Carlos? Tudo bem Carlos? Temos uma mensagem pra você Sai aí caralho! Fica aí frente, olha para o lado Se liga na batida do sul e aqui do Carlos Ei Carlos, eu mando uma pista Essa mulher vai no poço trocar o óleo com o frentista Ei Carlos, eu mando uma pista Essa mulher vai no poço trocar o óleo do frentista Ei Carlinho, seu corno é muito punk Sua mulher chupa a mangueira e o frentista enche o tanque Ei Carlinho, seu corno é muito punk Sua mulher chupa a mangueira e o frentista enche o tanque Ei Carlinho, seu manda aqui na manga Onde encontra o chifre é? Posso Ipiranga! Ei Carlinho, seu manda aqui na manga Onde encontra o chifre é? Posso Ipiranga! Fala meus parceiros do pagode da ofensa Mano, pedi um trote para um parceiro Juninho Ó, três minas já falou que ele ó Broxou mano Seis e meia meu velho Por favor, vou te passar o endereço Eu quero um trote dele Alô Julio! Julio, estamos na frente da sua casa Com um recado para você Julio! Vem para cá Julinho! Temos uma mensagem para você É você, é o Julio? Por favor, vem a mensagem! Ô Julinho, que mala é essa? Que diz que tenta e nunca sobe Ô Julinho, que mala é essa? Que diz que tenta e nunca sobe É uma pica-pina Que chama as meninas Mas nunca come É uma pica-pina É a que chama as meninas Mas nunca sobe Como ela é? Mole, 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 mole Mole, 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 mole Aqui, pouca vontade Mole, 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 mole Siga aí frente Olhe para o lado Siga na batida do chão Ei meu amigo Do miudinho Só pica tá mais mole Que a barriga do Jojô Todinho Ei meu amigo Do miudinho Pica tá mais mole Que a barriga do Jojô Todinho Ei meu amigo Do miudinho Pica tá mais mole Que a barriga do Jojô Todinho E sim É frente É broxa É broxa É broxa O Julinho É broxa É broxa É broxa É broxa Vamos ali no amigo meu O nome dele é Lauro Ele tem uma serralheria Trabalha na serralheria E ele gosta muito De ajudar os pessoal Aqui na rua Ele é muito bonzinho Ele ajuda todo mundo E aqui na rua Onde a gente mora Pode ver a rua Tem um traveco aqui na rua E esse Gil O carro desse amigo Traveco dele Quebrou E ele foi ajudar Esse traveco E o que acontece Ele arrumou o carro Consertou E o traveco Não tinha como pagar pra ele Aí o traveco Pagou pra ele Com chupetinha Vamos lá Zoar ele Lá no meu amigo Lauro Na serralheria Tem a mensagem Para o Lauro Alô Lauro Lauro isso Motorista errou Vai Pode vir senhora Pode vir Que a gente tem Uma mensagem Para o Lauro Alô Lauro Lauro da serralheria Pode parar aí Bateria do carro acabou Mas não passa careta O traveco levanta seu capô E lhe faz uma chupeta Lhe faz uma chupeta Lhe faz uma chupeta O traveco levanta o capô E lhe faz uma chupeta Vai Meu amigo Laurão Cuidado com o lamento O traveco vai pegar o pistão E vai enfiar No seu escapamento Escapamento No seu escapamento O traveco pega o pistão E vai pôr No seu escapamento Ó Meu amigo Laurinho Eu mando o seu caô Vou te ajudar Nos negócios Conheça um traveco Que o carro quebrou Traveco que o carro quebrou Traveco que o carro Ajuda 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 Os traveco Ajuda 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 Os traveco Aeeeeee! Aeeeee! Então, a galerinha, curti o Pagode da Ofensa! Já dá aquele likezinho, gostou do nosso quadro? As telas de mensagens do Pagode Ofensa? Bota o número 1 nos comentários! Se você acha que não é que tá uma merda esse quadro, bota as 2, aqui já vai entender! Você quer zoar um amigo seu ou no Telemensagem, ou nos Trotes da Ofensa? Curte as nossas redes sociais e segue a gente no Instagram e manda sua história por lá, beleza? Porque aqui é assim, ó... Assim tá bom demais, assim tá bom demais.